Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma dica de como aumentar os cílios e expandir o olhar Eu espero muito que vocês gostem Não se esqueçam de curtir, deixar seus comentários com indicações de vídeos novos Compartilhem no Facebook, compartilhem pra todo mundo, compartilhem pra vizinha, compartilhem pra todo mundo, tá bom? Quem me deu a dica de fazer esse vídeo foi a Amanda Ela é minha co-cunhada E vem comigo que hoje tem vinheta nova Bom gente, já dá pra perceber uma enorme diferença entre um olho e o outro Parece até que eu tô com conjuntivite, mas meus cílios são bem pequenos Então assim, olha, já dá um tchan a mais, né? Então vamos começar? Em opinião, a sobrancelha já é uma coisa que dá muita diferença no olhar Então eu vou começar contornando ela Na beiradinha eu vou usar a sombra mais clara E no final eu uso a mais escura, tá bom? Bom gente, agora um outro segredo é deixar a raiz dos cílios bem escuras Porque assim vai parecer que os seus cílios são mais volumosos Então eu vou usar o lápis preto bem aqui em cima Do olho Na linha d'água superior Ai, até chora Ai, tô chorando muito Gente, eu chorei muito, mas faz parte Vocês vão passar o lápis de olho aqui Eu já passei, porque eu viro os olhos assim Porque tem que fazer assim Aí eu já passei, porque tava chorando Mas enfim Vocês sobrevivem, eu não sobrevivi É que eu tenho muita agonia de lápis Vocês não tem noção, mas enfim O esquema é deixar aqui mais escurinho Na raiz dos cílios, tá bom? Feito isso, gente A gente vai pegar a sombra preta E com o pincelzinho assim, ó De precisão Desses assim A gente vai passar Bem na raiz dos cílios mesmo Bom, gente A mesma coisa também A gente vai fazer na parte inferior Tá bom? Porque a gente também vai usar os cílios inferiores Agora eu vou usar o lápis branco Eu vou usar ele aqui na linha d'água Que ele vai abrir o meu olhar Ó, dá uma diferençazinha Aí eu vou limpar a pontinha dele Que fica meio percalda da sombra, né? E vou usar ele aqui também, ó Embaixo da sobrancelha Pra dar uma levantada no olhar Mas claro que não vai ficar assim, né? Eu vou pegar o meu dedo E vou dar algumas batidinhas Pra dar uma iluminada, né? Lápis branco acaba servindo também como iluminador, tá, gente? Embaixo da sobrancelha Bom, gente Agora é hora de usar as máscaras de cílios É... Eu vou usar três Mas vocês podem usar só uma Ou duas Ou quantas vocês quiserem, tá bom? É... Eu que eu gosto de usar essas três Mesmo que eu não... Mesmo que eu só passe um rímel normal Eu gosto de usar as três Eu vou começar usando essa daqui Da Avon É a... Super choque, né? Eu vou passar duas camadas nos meus cílios, tá bom? Duas camadas Depois de ter passado as duas camadas do primeiro rímel Eu vou pegar o pó compacto Esse aqui que tá com a banca Só Jesus na causa E vou pegar esse pincelzinho aqui também De precisão Pra passar nos cílios O pó compacto A cada duas camadas que eu passo Eu passo o pó compacto, entendeu? Passei duas camadas do primeiro Passo o pó compacto Se você for usar um rímel só Você passa duas camadas E o pó compacto Até você sentir que tá bom É... Eu vou usar três tipos de máscaras Então vou usar seis camadas E a cada duas camadas Eu passo o pó compacto, tá bom? Vamos usar a matemática na maquiagem Mentira, porque eu não gosto de matemática Pronto, gente Olha, os cílios Estão até brancos De pó compacto E aí eu venho pra segunda máscara Duas camadas agora Desse rímel da Butty Bombástica e volume Do mesmo jeito que eu passei primeiro Eu vou pegar o espelhinho de novo Porque é muito difícil Passar rímel sem espelho E o rímel, gente É bom que a gente passe Bem perto da raiz E em movimentos de zig-zag Tá bom? Pra ele ir abrindo Os... Os cabelinhos Os cílios Novamente O pó compacto E agora a terceira camada de rímel É esse aqui da Max Love Ele é quase igual o da Vult Eu até suspeito De que tenha sido Uma imitação As embalagens São muito parecidas É... E aí eu vou passar Pra vocês verem A última... A última... As últimas duas camadas, né? Música Pronto, gente É isso Do começo do vídeo pra cá Vocês podem perceber A diferença De quem quase não tinha cílios, né? E... Deu uma levantada no olhar Dá uma diferença, assim E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal De compartilhar De curtir Não se esqueçam De compartilhar também, por favor É... De curtir Deixem seu comentário Aqui embaixo Deixem suas sugestões Para vídeos novos E é isso aí, tá bom? Beijos Até o próximo